Presidente, voltando novamente aqui para corrigir aqui, não foram 3 milhões e meio não, foi 5 milhões de reais que o deputado Marcos Soares mandou para Itaperuna, é o Cirlei, parece que foi 3 milhões e meio para calçamento ali no Boa Vista e parece que 1 e meio lá para o Alambrado lá, 700 para agricultura, há 1 milhão pós-esportivo e 700 para agricultura. Por então, em nome da população de Itaperuna, deputado Marcos Soares, muito obrigado. Lá lá, a política é assim, lá lá. Vou falar um versículo bíblico para você. Um plantou, Paulo falou, eu plantei, a Paulo regou e Deus deu crescimento. Claudão começou, Vinícius continuou, Paulada continuou e Alfredão concluiu a obra. É isso que é importante da política, gente. O senhor sabe que eu sempre parabenizei, e sou amigo do Rosenberg, do Osto Reis, gente, Itaperuna ganha com a unidade. A união faz a força, o reino dividido não subsiste. Quando o deputado estadual ganha a eleição, ele ganha para trabalhar para todo o estado do Rio de Janeiro. E eu sempre parabenizei o Aston Reis, grande amigo, Rosenberg, o Gutenberg, eu conheço pouco, Rosenberg é mais. E lá lá, parabenizo você pelo seu trabalho, parabenizo os vereadores que aqui trabalham também. O Alfredão é um construtor de ponte, ele sempre fala isso, fazer ponte. E ele sempre conversa, Carlinho, eu gosto de você, obrigado, Glauco, por me ajudar aqui, Cristiane, porque eu sou um vereador que respeita o próximo. Nunca fui na casa de ninguém, nunca desrespeitei ninguém. Tem 25 anos que eu sou membro da Assembleia de Deus, pela misericórdia sou evangelista, na rua Francisco Ventura Lopes. Eu respeito o lugar de cada um. Foi o que foi falar que essa noite a vereadora foi lá, na pré-campanha de deputado estadual, pegou carona no deputado Jair Bittancur. Porque eu fui o deputado Jair Bittancur que pediu o asfalto para o Surubi. Então não podia a vereadora lá pegar, eu fui lá com o meu gabinete itinerante, o gabinete itinerante, fazendo pré-campanha, que ano passado não fez, como o vereador Glauco falou. Então, olha lá, se a gente se unir, os vereadores aqui se unir, só quem ganha é Itaperuna. Eu quero agradecer o senhor, a ponte vai, já está lá pronto, os moradores do bairro frigorífico, bairro Niterói, da Capelinha, do Boa Vista, Bom Pastor, todos os moradores ali foram beneficiados, porque é isso que é a política de Itaperuna. Eu recebi o convite aqui, presidente. Eu estou feliz porque mais um empreendimento aqui em Itaperuna, um antigo alvo, agora vai ser Mineirão, vai ser inaugurado amanhã às 9h30. Eu não estou ganhando nada para fazer propaganda. O que me interessa é que vai ser feito aqui na cidade, geração de emprego. Existem muitas pessoas desempregadas, você que está desempregado aí, vai lá no Mineirão, Novo Mercado, Itaperuna, leve o seu currículo, eu tenho certeza que Deus pode abrir uma porta para você. Presidente, uma boa noite a todos. A colônia de férias da Secretaria do Polo Esportivo, da nossa secretária Amanda, vai ser de idade de 7 a 12 anos, a data 18 a 22 de julho, horário de 8 às 11, 11 horas da manhã, no Polo Esportivo. Colônia de férias para a nossa criançada, esporte e lazer, também a saúde. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.